Puxa! Uou! 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 Lindo! Olá, neocentistas! Prontos para uma erupção de conhecimento? Sim! Vocês sabem o que temos aqui? Ah, um formigueiro? Não. Ah, um bolo? Também não. Eu acho que eu já sei. É um vulcão. Ah, isso aí! É um vulcão. Incrível! Um vulcão! E a gente vai fazer ele entrar em erupção? Exatamente, Luna. E não apenas isso. Nós vamos entender o que causa a erupção de um vulcão. Ah, e será que vai ser como nos filmes com lava e tudo? Talvez não tão dramático quanto nos filmes, Duda. Mas com certeza vai ser uma experiência explosiva. Ah, e eu espero que a gente não precise correr da lava. Vocês estão prontos para a aventura, miaucientistas? Sim! Isso vai ser sensacional. Força, miau! Vocês sabiam que os vulcões entram em erupção por causa de uma reação química que ocorre dentro deles? É essa a reação que nós vamos simular aqui hoje. Nossa, é super sensacional. Isso quer dizer que esse vulcão vai entrar em erupção que nem nos filmes? Tem certeza que a gente não precisa de um plano de fuga? Calma, Toshi. Não se preocupa. A erupção vai ser totalmente controlada. Então, não vamos precisar correr por nossas vidas. Isso é uma pena, Toshi. Eu já estava pronta para ver você correr. Ah, ei! Eu sempre quis saber como um vulcão entra em erupção. Mal posso esperar para ver isso. Ai, eu nunca vi um vulcão de verdade antes. Eu estou muito ansiosa para ver isso. Eu acho que vai ser incrível. Mas será que vai fazer muita bagunça? Então vamos ao nosso primeiro experimento de hoje. Criando um vulcão. Para simular a erupção vulcânica, vamos precisar de... Vinagre e bicarbonato de sódio. Ai, que legal! Então quer dizer que nós vamos criar a lava do nosso vulcão? Exatamente. E para isso, nós temos que encher metade do vulcão com o bicarbonato de sódio. Vamos lá. Um, dois, três e quatro. Ok, a metade do vulcão já está cheia. Agora, o que vocês acham que vai acontecer quando colocarmos o vinagre no bicarbonato de sódio? Ele vai explodir! Nossa, não é para tanto não, Toshi. Já sei! Uma reação química! Exatamente! Estão preparados? Sim! Três, dois, um! Aí vai, hein? Uou! Ele está borbulhando até agora, olha só! Muito! Nossa, o quanto ele subiu! Uhum! Vou colocar mais. Uou! Eu adorei fazer nosso próprio vulcão! Luna, eu vi que você se assustou! Parecia que você ia sair correndo! Ai, Toshi, não enche, vai! Eu adorei ver a cara da Luna quando o vulcão entrou em erupção! Ela ficou assustada! Eu não esperava que ele fosse explodir assim! Nossa, foi muito legal ver a reação acontecer bem na nossa frente! Mas, Rony, como isso acontece? Boa pergunta, Toshi! Quando o bicarbonato de sódio e o vinagre se misturam, ele produz um gás chamado dióxido de carbono! E esse gás tenta escapar! E é por isso que vocês veem tantas bolhas! E isso faz a lava subir! Ah, então essa espuma é o gás tentando escapar! Correto, Duda! É, parece uma verdadeira erupção vulcânica! Eu não falei que esse experimento ia ser explosivo? Falou! Miau, cientistas, agora é a vez de vocês! Vamos construir nossos próprios vulcões! Estão preparados? Sim! Isso vai ser sensacional! Voltamos! Nossa, gente, parece que vocês fizeram os vulcões mais criativos de todos, hein? Duda, o que temos aqui? O meu é um vulcão realista, muito parecido com um vulcão de verdade, para fazer a melhor erupção vulcânica de todas! Olha, eu tenho certeza que vai ser explosivo! E você, Toshi? Eu tenho um vulcão de pudim! Porque eu gosto de pudim! Bom, eu só espero que a erupção dele não seja uma cauda de caramelo, né? E você... Luna? Sim, esse aqui é o vulcão mais fofo do mundo! Eu fiz ele com várias decorações, muitas cores e, é claro, muito glitter! Ficou fabuloso! É? Eu acho que a erupção vulcânica vai ser fabulosa, né? Então, miau, cientistas, estão preparados? Sim! Podem colocar o vinagre! Sim! Até a metade, hein, gente? Aham! Pronto! É, só mais um pouquinho... Você não acha que está exagerando, Luna? Quê? Ah, Luna, está exagerando! Eu acho que está bom! Ok! Agora é hora do bicarbonato de sódio! Lembrem-se! No momento que vocês colocarem, a erupção já começa! Então, tomem cuidado, hein? Uou! Caramba! Nossa! Ficou muito realista mesmo! Olha lá para a vermelha! Agora sou eu! Vai! Vou pegar um colherão! Boa! Mais um! Uou! 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 Caramba! Isso foi sensacional! Muito legal! Ótimo! Agora é minha vez! Luna, eu tenho certeza? O seu vulcão está com cara de ser bem forte! Eu tenho muita certeza! Preparados? Sim! E... Uou! Uma explosão de brilho! Olha isso! Que demais! Ele não para de sair! Uau! Eu não sabia que uma coisa tão pequena podia fazer algo tão grande! Ha! Foi muito legal aprender sobre vulcões! Eu amei ver o vulcão entrar em erupção! Parecia tão real! Bem, meus cientistas, parece que fizemos uma grande bagunça hoje, né? Mas foi uma bagunça bem colorida! E bem divertida também! Mas olha, hoje nós aprendemos muito! Cada um dos vulcões de vocês fez uma erupção diferente! E é exatamente assim na natureza! Cada vulcão é único! E eu adorei ver a erupção do meu vulcão! Foi demais! É, mas o meu vulcão de brilho foi o mais bonito! E o meu foi o mais explosivo! A ciência é assim, pessoal! É experimentar, é aprender, é se divertir e às vezes também fazer uma bagunça bem grande! Mas lembre-se, temos que limpar as nossas bagunças, né? Ai, é verdade! Bem, meus cientistas, hoje vamos ficando por aqui! Continuem sempre explorando e nunca deixem de ser curiosos! Força, meu! Isso foi sensacional! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre!